Fala galera, eu sou Brené Mariano E galera, seguinte Eu tô numa situação aqui extremamente perturbadora, mano Sério, vocês não tem noção do que que tá acontecendo aqui no meu apartamento Ó, é o seguinte Já tá tarde, hoje tá, a Nathalia inclusive já tá até dormindo Não vou nem ficar gritando muito pra ela não acordar E eu tava no sofá vendo alguns vídeos e tudo mais E sei lá, sabe, curtindo, curtindo os vídeos do YouTube, normal E aí simplesmente, mano Quando eu tava no sofá, tranquilo Uma aranha desceu e picou a minha mão Sim, uma aranha picou a minha mão Olha isso, olha isso, mano Vocês tão conseguindo ver aqui na minha mão? Tá meio avermelhado em volta e... Sei lá, parece que tá ficando cada vez mais vermelho, tá vendo? Bem aqui, ó Mano, eu... Olha isso, tá conseguindo ver? Um pouco mais pra cima, assim, parece que tá em alto relevo Mano, quem conseguiu ver, comenta aí, velho Comenta se vocês conseguiram ver E é o seguinte, mano Eu olhei pra cima pra ver porque que uma aranha do nada tinha picado a minha mão E aí eu fiz assim, né? Fiz assim, a aranha deve ter caído no chão, alguma coisa assim E quando eu olhei pra cima, mano Olha isso Olha o tanto de aranha que tem aqui em casa, mano Ela simplesmente fizeram teia na minha casa, mano Teia de aranha, mano E ela tá aqui Eu não sei porque ela desceu na minha mão e me picou, mano Olha só, olha pra você ver, desse lado tá pior ainda Eu vou até tentar subir aqui no... no... no banco Pra tentar mostrar pra vocês mais de perto, mas olha isso Olha o tamanho da aranha, mano Olha isso, rapaziada É uma aranha gigante, velho E tipo assim, olha ali o tanto Caraca, tem filhote Olha o tanto... ai meu Deus Essa aqui mexeu Essa aqui mexeu, mano Ai, ela mexeu de novo Ela mexeu Rapaziada Ela... ela tá mexendo Ela tá mexendo Ela vai pular em mim, mano Ela vai pular em mim Caraca Ela vai pular em mim, mano Ou, sinceramente, gente Eu tô com muito medo, mano Porque tipo assim, eu pesquisei ali na internet Eu tirei umas fotos dela Botei no Google pra... pro Google pegar as fotos dela E comparar com fotos que já existiam no Google Pra eu saber que aranha que é essa, pelo menos Porque ela picou minha mão, mano E simplesmente o Google disse Que ela é extremamente venenosa Tipo assim Que essa aranha, ela é parente de uma tal de aranha marrom Se eu não me engano Mas não faz muito sentido Porque a aranha marrom, pelo que eu pesquisei A aranha marrom vive no chão E essa aranha tá no teto, mano No teto e na parede Tá ligado? Então assim, eu sinceramente, eu não sei o que fazer, galera Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar tirar essa aranha daqui, mano Tomara que dê certo, velho Porque tipo assim É uma ideia meio louca É uma ideia meio maluca Vou tentar usar isso aqui, ó Pra ver se eu consigo dar uma cutucada Na teia dela E ver se ela sai Me desejei sorte, mano Porque eu não faço ideia do que vai acontecer Vou tentar ir naquela ali Que é uma teia maior, mano E sei lá Vamos ver o que vai acontecer Isso aqui não é lugar Essa casa aqui é minha Essa casa não é sua Tá, galera Vamos lá Tô aqui com um pedaço de pau Eu vou até dar um zoom Pra vocês conseguirem ver direitinho Agora eu vou tentar cutucar Ai, ai, ai Ela mexeu muito Ela mexeu muito Ai, ai, ai Galera Ela tá mexendo muito, velho Eu tô até esquecendo de filmar pra vocês Essa aranha Ai Eu achei que ela tava descendo nesse negócio, mano Ela ia descer e ela ia vir pegar a minha mão, mano Meu Deus do céu Meu Deus Calma Calma Tem uma aqui embaixo também Não Beleza Isso aqui não é uma aranha Isso aqui é só uma sujeirinha Peraí Isso é um bicho, mano É um resto de bicho morto, mano Tá Se eu vier aqui devagarzinho Eu consigo pôr ela na pontinha da Ai Ela andou pra cima, mano Ela andou Ela tá em cima de mim, mano Galera Ela tá em cima de mim, mano Ai, meu Deus do céu A chance dela pular é muito alta, mano Eu tô com o negócio aqui, velho Ela não vai pular em mim, não Mas, tipo assim Eu não posso dormir, não, mano Porque vai que ela Viu que eu tô mexendo com ela E quando eu for dormir Ela, sei lá Fica Vai pelo teto Até lá no meu quarto E entra lá, tá ligado? Tipo, não adianta nem fechar a porta, não Ela passa debaixo da porta Embaixo da porta tem um buraquinho Ela consegue passar de boa, mano Eu não sei o que eu faço, mano Não sei Será que Se eu jogar um pouquinho de água Será que ela dá uma leve aliviada? Ai, eu sei que água Não vai fazer mal pra ela, né? Porque aranhas vivem onde tem chuva, né? Que é na natureza Então, eu acho que eu vou borrifar um pouco de água, galera Eu vou pegar esse negócio aqui, ó Tá vendo esse produto? Isso aqui é um produto de limpeza Eu vou tirar Vou lavar isso aqui Vou encher de água E vou borrifar essa água nela Talvez ela encha de água E resolva descer E aí no chão Eu consigo, sei lá Pegar uma vassoura e espantar ela pra fora Sei lá Eu também tenho que tomar cuidado com os cachorros Não posso espantar ela pra onde os cachorros estão Pera, pera Eu vou limpar isso aqui Vou encher de água E aí a gente tenta espantar ela agora com água Calma Beleza, galera Olha só Água colocada no pote Pote limpinho E agora chegou a hora De a gente ir Tentar espantar essa aranha Ela ainda tá no mesmo lugar que ela parou Olha só No teto, tá vendo? Eu vou tentar Jogar um pouco de água E ver o que acontece, ó Deixa eu ver só como é que tá saindo Tá Tá saindo como jato Então vamos lá, galera Três Dois Um Joguei 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 Ela tá andando, mano Deixa eu tentar dar um zoom pra vocês verem Olha isso Tô jogando na água, mano Água 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 Ela deu uma relaxada Ela deu uma relaxada Eu acho que ela tá pensando que é o seguinte Ah, chuva e tal Tá na hora de dormir Se ela tiver pensando que é chuva e que tá na hora de dormir Provavelmente agora Olha só, ela tá relaxando, mano Ela tá relaxando Mas era pra ela começar a descer, né E não ficar relaxada só Mas pelo menos a gente tá vendo o que tá funcionando, né Ela pelo menos tá Ficou quieta agora no canto Ué, olha isso Ela parou, mano Agora ela parou no canto, mano E olha só os filhinhos dela Isso é filho dela mesmo? Ah, não sei, mano Eu sei que olha isso O que ela tá fazendo, mano Ai, galera Sinceramente, velho Eu não sei Eu tô preocupado com essa picada na minha mão, mano Tô preocupado com essa picada na minha mão Não sei se isso aqui É... Sabe Se essa aranha Tem algum problema De picar a mão da gente Ou se simplesmente Às vezes também eu achei que era uma picada Eu botei a mão em alguma coisa Que espetou minha mão E aí quando eu olhei Tinha a aranha perto Inclusive Cadê a aranha que eu espantei, mano? Era pra ela tá por aqui no chão, mano Ah, não posso dar as costas também não Porque ali, ó É ali que tá a teia, mano É ali que tá a teia, entendeu? Ó, galera Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano Vou ligar pra uma equipe de... Especializada em inseto Pra, sei lá Inseticido Eu não sei como é que chama, mano Eu vou ligar pra uma equipe Pra tentar fazer com que não apareça mais Esses insetos aqui em casa Porque, sinceramente Não dá, mano Eu não vou dividir minha casa com inseto, mano Com aranha Pelo amor de Deus, mano Imagina eu tô dormindo na aranha Chega e passa em mim lá, mano Pelo amor de Deus E você não vai aguentar não, mano Você não vai aguentar não Então é o seguinte, galera Eu vou... Eu vou começar a pesquisar ali agora Alguns profissionais Que mexem com essa área Inclusive Se você aí conhece O nome Sabe o nome De... De como chama esses especialistas em inseto Comenta aí embaixo pra eu ver Porque eu esqueci, mano Tem um nome, mas eu esqueci, mano Comenta aí embaixo só pra eu ver O que eu vou pesquisar aqui E vou ver se eu entro em contato já, mano Entendeu? Ver se eu entro em contato E depois eu durmo Porque pra ver se ele dá um jeito Isso aqui é o problema Mas ele faz uma consulta aqui Sei lá como é que chama E vê o que que dá pra fazer Mano, imagina agora o seguinte, mano Imagina eu virar uma aranha, velho Porque eu fui picado por uma aranha Esse pá, mano E se eu começar a soltar a teia, mano Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ó, vamos testar Vamos ver se eu consigo soltar a teia, ó 3, 2, 1 E... Eu acho que não deu muito certo Acho que esse negócio de virar uma aranha É tudo mentira, galera Vou dormir aqui agora Vou ver se eu pesquiso, né Esse profissional que faz esse negócio aqui E depois eu durmo Porque amanhã eu vou pra Hello House Inclusive, vou gravar um videozinho lá pra vocês também Fechou? Ó, não perde a live de hoje não, mano Perde a live de hoje não Porque hoje tem uma livezona top aí pra vocês Esse vídeo aqui foi mais curtinho Mas é porque do nada Eu recebi uma picada de uma aranha Que pelo que eu vi no Google É super venenosa E eu resolvi fazer um vídeo Pra postar no canal Porque vai que eu viro Homem-Aranha Pelo menos vocês tem uma prova aqui Pra eu não ter que ficar Tentando me explicar depois, entendeu? Tô zoando Homem-Aranha não, né gente? Sei lá também Mas sei lá Vai que acontece alguma coisa Vocês já tem a prova aqui Já tem tudo registrado aqui no canal Galera, eu tava olhando aqui no Google, mano E eu tô achando melhor eu ir Eu dar uma passada no hospital, mano Porque uma picada dessa A gente não sabe como que é, tá ligado? Como eu não conheço dessa aranha Me recomendaram de ir no hospital E deixar o médico analisar, mano Aí ele vai ver se tem alguma coisa Se tiver alguma coisa aqui Ela tiver colocado alguma coisa aqui Ele tira E se eu não tiver Tá de boa Pelo menos eu tenho que ir pro hospital, mano Pelo menos pra ver Ver se vai tá tudo certo e tudo mais, entendeu? Porque olha isso Tá ficando cada vez mais vermelha a área, mano E tipo, não tem Não tem nenhum buraquinho em nada, tá vendo? É só um vermelhidão na área, tá ligado? E sei lá Eu tô sentindo meio que Um negócio estranho Ao redor Na área onde foi a picada, entendeu? Então tipo Eu acho melhor eu ir pro hospital E tipo Garantir que tudo vai dar certo, entendeu? Eu não vou nem acordar na tarde, mano Porque eu não quero preocupar ela Eu vou só mandar uma mensagem pra ela Quando ela acordar Ela vai ver a mensagem Vai saber que eu fui no hospital E se pá Ela vai acordar Só quando eu já voltar também Não vai ser nada Não vai dar tudo certo Qualquer coisa Eu vou atualizando vocês Lá pelo meu Instagram também Fechou? É isso, rapaziada Vou lá Falou Até o próximo vídeo Até a live de hoje de noite Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho